Sejam bem-vindos ao nosso programa. Olha, a Duna já está aqui. É uma coisa linda, maravilhosa. Vem cá, Duna. Olha como ela é linda, gente. Como vocês podem ver. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Vem um pouquinho mais para pertinho de mim aqui, por favor. Fica aqui. Isso aí. A gente estava falando sobre a questão do adestramento de cães, né? Então, é verdade que quanto mais cedo, melhor para adestrar o cãzinho? O adestramento deve ser feito com filhotes. Porque os filhotes têm mais facilidades de aprendizado. E as diferenças entre um filhote e um adulto vão ser muito notáveis. Muito notáveis, né? Além do mais, quando você adestra um filhote, você estabelece uma via de comunicação com ele. O que isso significa? Que você vai evitar futuros problemas de comportamento. Como? Por exemplo, se ela subir nas visitas, por exemplo. Mas se ela souber sentar, você vai poder dizer para ela. E senta e ela vai sentar. Sim, entendi. E é verdade que é preciso olhar realmente nos olhos do bichinho para que ele possa realmente nos responder da forma dele, né? É muito importante que ela esteja olhando para a gente. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo? Deita. Isso. Legal, está vendo? Sentada. Muito bem. Muito bem, muito bem, gente. Eu gostaria de saber, né? De você, quando o cachorro fica mais velho, é mais difícil de adestrar ou não tem nada a ver? O adestramento deve ser sempre adaptado para o cachorro. Então, se o cachorro for velho, a gente pode ensinar algumas coisas simples para ele, mas úteis para a vida cotidiana. Por exemplo, soltar objetos. Caso seja um cachorro que goste de pegar qualquer coisa que caia. Muito interessante, né? E como é que é feito esse trabalho? Conta um pouquinho mais para a gente, né? Como é que a gente faz para adestrar o nosso cãozinho, né? Quem adotou um cãozinho agora, quem está com esse novo membro na família, qual o primeiro passo para que ele possa ser adestrado? O primeiro passo, você precisa ensinar uma palavra para ele. Uma palavra que vai significar que o que ela está fazendo está certo. No meu caso, eu gosto de usar a palavra isso porque é uma palavra simples, curta, tem uma boa sonoridade. Vamos fazer um exemplo. Duna? Vamos lá. O que você falou para ela agora? Us. Us. Não, urso. Urso. Para fazer como um urso. Ah, urso. Que legal. E no caso, então, a gente tem que utilizar palavras que sejam menores, para que ela possa realmente se acostumar com fonema, com tudo mais, e fica mais entendível para ela, né? Isso. E precisa, como ela disse, de uma palavra de recompensa. Que uma palavra de recompensa, como ela usa, é a palavra isso, como ela disse. Que a palavra isso é curta e serve de indicador para o cachorro de que ele está fazendo aquilo que você quer. Porque para ensinar o cachorro o que ele está fazendo, é mais importante dizer para ele o que ele está fazendo certo do que ele está fazendo errado. Ah, que bacana essa dica, né? Então, você vai, por exemplo, passar vários dias, poucos minutos por dia, dando uma comida para o cachorro que ele adora, mas antes de dar, você diz isso e recompensa. Com o passar do tempo, quando ele escutar a palavra isso, ele já vai saber que é uma coisa positiva e já vai associar aquilo a algo bom. Então, quando ele estiver fazendo comportamentos que você quer reforçar, você quer que o cachorro faça com mais frequência, você vai usar a palavra de reforço, que vai ser isso. Mas pode ser muito bem, pode ser outras coisas. Que legal. Então, a dica é realmente você utilizar palavras que sejam mais curtas, né? Para ensinar. E a outra palavrinha chave, que eu acho que é até mais importante, né? É a do reconhecimento do cãozinho. Então, ele vai entender que ele está fazendo essa ação de uma forma correta e vai seguir as outras orientações, né? Isso? Muito bacana. E é verdade que a gente pode ensinar nome dos brinquedos para os cachorros também? É verdade. E não é tão complicado quanto parece. Como é que se ensinaria? A gente, com um brinquedo, normalmente a gente pode dizer para ele, pega, né? Só que em vez de dizer pega, a gente pode dizer o nome do brinquedo. Por exemplo, corda ou pega a corda. E se for uma bola, é bola, pega a bola. Olha, desse jeito, o cachorro vai aprender que cada objeto tem um nome diferente. Existe uma estimativa, assim, do que o cachorro ou o gatinho, olha só. Ele vai aprender, realmente, quais as dificuldades mais comuns, assim, do cachorro. Para que a gente também não fique em cima dele, né? Ensine ele alguma coisa errada e tudo mais. Olha, ela está querendo conversar também. Sim, é verdade. Duna, deita bem! Muito bem. Legal, para você ver, ela ficou um pouco mais agitada agora. E aí você virou de frente para ela e falou a palavra. É dessa maneira que a gente deve se comportar com ele? Isso, exatamente. O importante é sempre tirar o foco da coisa que está incomodando ele. Em vez de corrigir, a gente chama a atenção do nada, mas muito bem. Ah, que bacana. Desse jeito, ela esquece a coisa que incomodou. Muito legal. Então, realmente, isso serve bastante para os cachorrinhos que são mais agitados, né? Existe uma diferença, realmente? Como é que a gente faz para cuidar desses cachorrinhos que são mais agitados, que latam bastante? Se o cachorro for impulsivo ou se ele tiver problemas de estresse, isso é o que vai provocar esses latidos. Então, é importante fazer diversas atividades com ele para reduzir o estresse. Muito legal. E o adestramento é super importante também para a questão da socialização do animal, né? Realmente com outros bichinhos e até com a gente mesmo, né? Isso. Mas com o adestramento, se você for fazer aulas grupais, você vai ter a oportunidade de estar com outros cachorros. E, consequentemente, seu cachorro vai ser sociabilizado tanto com cachorros quanto em pessoas. Muito legal. Você é espanhola, né? Tem um sotaque diferente. Como é que é para você cuidar dessa coisa mais linda? Quantos anos ela tem? Tem oito meses. Tem oito meses e já sabe bastante coisa, né? Existe um período específico, assim, que é ideal para que a gente possa ensinar os cachorrinhos? A partir de que idade, mais ou menos? Eu recomendo a partir de três meses. A partir de três meses você já pode treinar. Dá certo treinar em casa o dono com o cachorro? É preciso que exista essa relação de, no caso, o dono mesmo adestrar o seu próprio cãozinho, participar? Ou o trabalho realmente deve ser feito junto com o profissional, obviamente, né, também? Eu vejo que isso vai depender muito das habilidades do dono. Porque tem donos que adestrar o cachorro é muito, muito fácil. Mas tem outros donos que é completamente complicado e eles não conseguem nem fazer um deita, sabe? Entendi. Então vai valer realmente de cada pessoa. E que dica você dá para quem está em casa agora com um cachorrinho, nessa idade de mais ou menos dois, três meses? Qual o primeiro passo que a gente deve fazer? Eu acho que uma das primeiras coisas é ensinar a sentar, deixar ele mais calmo, é isso? Isso. Você ensina uma comunicação. Ou seja, a palavra é isso, senta, deita. Também dá para ensinar, por exemplo, espera. Para sair antes de casa, você abre a porta e você diz para ela, espera. Ah, quando você for sair, então aí você diz, vamos? Ah, legal. Muito legal, muito legal. Então realmente ensinar esses comportamentos mais básicos para realmente dominar ele em casa, né? Porque às vezes o cachorro que domina a casa, né? Então realmente é muito importante ensinar uma palavrinha, como ela acabou de dizer. As palavras senta, espera e tudo mais. Quais são as palavras que eles mais costumam entender, vamos dizer assim? Existe algum adestramento, alguma ação que seja mais difícil para controlar? Isso vai depender do cachorro. O mais fácil é sentar. Mas quero dizer, além do cachorro também vai ser difícil. Também pode depender dos donos, das habilidades dele. A raça influencia também ou não? A raça influencia até certo ponto, mas sempre vai ter prioridade o indivíduo. Porque, por exemplo, um border collie, um em específico pode ter dificuldades em fazer o comando urso, que se colocar em duas partes, mas outro pode ter outra dificuldade, por exemplo, em fazer a reverência, sem despreguiçar. Muito bom. Vamos fazer algumas demonstrações agora com ela? Pode ser? Pode. Vamos lá? Vem, Aduna. Ela vai soltar. Vou colocar ela um pouquinho em posição. Vem mais para cá. Vem mais para o centro. Pode ficar aí. No caso, você tem que olhar realmente direcionado para ela, né? Para que ela possa lhe obedecer. Isso mesmo. Aduna, sentada. Isso. Us. Isso. Reverência. Bravíssima. Muito bem. Deita. Ela sabe o que eu vou pedir. Aham. Morta. Isso. Muito bem. Legal. Quanto tempo dura? É... Assim, para ele entender, pelo menos uma ação. Um border collie pode demorar três dias, mas... Três dias? É super rápido, assim. Só que durava mais tempo. Mas também depende da táctica. Depende da táctica também, né? Por exemplo, eu gosto do Lorenz, que demora mais. O que significa isso? É o seguimento da comida. Ou seja, é isso que eu estou fazendo. Ele seguir a comida, seguir... Ah, não. Desse jeito, você pode colocar o cachorro na posição que você quiser. Entendi. Então, você vai guiando ele na ação de acordo com o que você quer. E aí, você dá o biscoitinho ou algum prêmiozinho para ele. Uhum. Muito bacana. Vamos fazer mais uma demonstração para o pessoal de casa ver? Uhum. Vamos lá? Vamos ver. Vou mandar ela caminhar para trás. Luna? Para trás. Isso. Olha. Luna? Para trás. Isso, muito bem. Muito bom. Gira. Bravíssimo. Muito bem. Muito legal, gente. Muito legal, gente. Beija. Duna, beija. Muito bem. Muito legal, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vem mais um pouquinho para cá, para perto de mim, para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu agradeço bastante a participação de vocês aqui. A Duna é linda. Será que eu consigo fazer também? Consego. Consego? Vamos lá tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu vir para esse lado. Duna. Deita. Muito bom, gente. Muito bom.